Você vai exigir que ela me dê um cargo melhor na fábrica. Afinal, eu sou seu marido ou não sou? E você acha que ela vai concordar a prisão? É uma pena se não concordar. Porque se concordasse, em pouco, em pouquíssimo tempo, nós faríamos com que você a substituísse. Como? Exatamente o que eu disse, Lucrécia. Que tal ser a próxima presidente das tecelagens Abdala no lugar da sua irmã? Eu acho ótimo! Grandes planos, hein, papai? Fico nenhum. Sabe que eu nunca imaginei que você quisesse trabalhar na fábrica, mamãe? Eu já estou satisfeita. Você não quer mais mesmo? Comi tudo. Eu vi primeiro. Um momento. Queridinha, justiça salomônica. Metade para cada uma. Para você. É assim mesmo. No começo, esses lugares, tudo parece difícil. Depois a gente acostuma. É como tudo na vida. É uma questão de força, de vontade. É preciso saber fazer sacrifícios, resistir a tentações. Ah, mas há tentações que eu não tenho a menor capacidade para resistir. Ah, não? Então vai morrer pobre, na miséria, com a boca cheia de formiga. Deus me livre. Aham. Viu? Não é difícil. Olha aqui. Quando uma mulher é assim como qualquer uma de nós, sozinha na vida, nós somos mais meninas. Estamos entre os 40 e a eternidade. A gente tem que ter tudo muito bem planejado. Ou então já ir fazendo nossa reserva no azido. Você está muito segura disso, não é? Eu estou sim, seguríssima. Posso garantir a vocês que eu sei muito bem o que fazer para recuperar meu tempo perdido. Ah, sei. Eu não vou morrer com a mão atrás e outra na frente. Nem morta, ouviram bem? Nem muerta. Eu já tenho tudo muito bem planejado. Sambando na lama de sapato branco, glorioso, o grande artista tem que estar feliz. Sambando na lama e salvando o verniz. Mas olha só, em terra de sapo, sambando de cócora e sapatil. Não, madrecita, a senhora não devia ter feito o que fez. Eu já avisei a senhora mais de mil vezes para não se meter com essa família de desgraçados. Mas, Miguel, adianta falar com a mãe. Ela não é uma galega empacada, Miguel. Mas sim. Eu não queria que tu supieras. Ademais, estás resfriado. Basta tomar um chá de limão e vais para cá. Ah, mas isso não vai ficar assim. Mas não vai mesmo, viu? O que essa cambada de desgraçados está pensando que é? Está certo que a senhora não devia ter feito o que fez, né? Esse escândalo todo ter ido lá com essas tabuletas e tudo. Mas também isso não era motivo deles de eles colocarem a senhora na cadeia. Eu não vou perdoar essa família nunca, viu? A minha mãe e as minhas irmãs na cadeia. Ah, não. Isso foi demais. Foi demais. Não tementa ser nisso. Deixem as coisas como estão. Hoje eles vão se ver comigo. Mas, mas, onde eles vai, Miguel? Você não me segura, está assim? Olha, não me segura porque hoje eu mato um daqueles da família do Zabidala. Hoje eu mato um. Mas, papai, quem vai? Segura, segura, pega! Estou escondendo de mim, Varela. Nada. Absolutamente nada. Não tenho nada para esconder de você. Eu estava procurando o testamento de seu pai para ver se nele existe alguma cláusula que te dê o direito de me afastar da presidência, como você disse. Mas nem perca seu tempo. Mesmo que o testamento não te dê esse direito, na sala da presidência você não entra nunca mais. Teodora, você não pode me humilhar dessa maneira, Teodora. Com que cara eu vou ficar lá na fábrica? Com essa mesma cara de banana que você tem. Alô, aqui do Brasile. Eu quero falar com o senhor Ricardo de Padoa. Grátis. Alô, Ricardo, aqui é o Aparício. Olha aqui. Aquela galega maluca me meteu numa encrenca dos diabos. Se você não me ajudar dessa vez, eu estou perdido, entendeu?